Agora, como vocês podem ver, o açúcar já derreteu e a casca da banana vai ficando escura, vai ficando preta, porque é uma reação normal da casca da banana, como da casca da maçã, em contato com o ar e com a temperatura, vai mudando a cor, vai escurecendo, muito normal. Não pensem que está queimando, só tenham cuidado de estar mexendo de vez em quando. E outra, não coloquem água, coloquem só o coco ralado, o açúcar e a casca de banana, deixa no fogo baixo, vai mexendo de vez em quando, e quando derreter total, aí vocês podem aumentar a temperatura do fogo e continua mexendo até desgrudar da panela, que é quando vai dar o ponto de fazer a cocada.